Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então peguem a coxila de vocês, abram a página 74, nós vamos fazer 74 e 75, tá? E aqui na página 74, nós vamos ter a história de como surgiu a TV, tá? Então, aqui eu vou ler um trecho para vocês, né? E logo em seguida nós vamos fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá, como surgiu a TV? No século XIX, muitos cientistas começaram a fazer experiências que levaram ao desenvolvimento da televisão. Por isso, não dá para dizer que é uma única pessoa que foi responsável pela intenção, nem o ano exato em que surgiu. Cada um deu sua contribuição para a criação do aparelho. Em 1924, Vladimir Kozma, um russo que vivia nos Estados Unidos, criou um iconoscópio aparelho que permitiu a transmissão de imagens em sinais elétricos que podiam ser transmitidos pelas televisões, tá? O televisor se popularizou após a Segunda Guerra Mundial, graças à queda dos preços e do aumento da renda em geral. A TV colorida começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos somente nos anos de 1950, tornando-se popular em 1960. No Brasil, a primeira transmissão oficial foi realizada em São Paulo pela TV Tupi, que não existe mais. Em 18 de setembro de 1950, mais ainda em preto e branco, as primeiras transmissões coloridas no Brasil aconteceram em 1963, também pela TV Tupi. Desde o nascimento da televisão, ocorreram muitos avanços, como o surgimento de modelos portáteis, das telas finas, transmissão digital e com acesso à internet. Consegue imaginar os próximos progressos? E aqui, então, está falando de como surgiu a televisão e a evolução que ela viveu sofrendo ao longo do tempo e a evolução que ela pode sofrer ainda daqui para frente, né? Que antigamente as televisões não tinham ainda. Era bem branco, depois vieram as coloridas, né? As televisões antigas eram bem grandes, né? Chamavam-se TV de tubo, porque atrás dela tinha um tubão, uma caixa, assim, muito grande. E aí, foi espaçando o tempo, né? Então, hoje elas são bem fininhas, hoje nós conseguimos acessar a internet pela televisão, né? Assistir várias coisas pela TV, tudo por aplicativo, né? Coisa que antes não era possível, tá? E aí, pode ser que ainda venha mais evoluções aí pela frente, né? Na televisão. E aí, nós vamos responder os exercícios aqui da página 75, tá? Quanto tempo depois da invenção de Vladimir Kosman, foi realizada a primeira transmissão no Brasil? Então, vamos ler o textinho para ver quanto tempo depois está acontecendo isso no Brasil. Leiam os significados da palavra popular. Então, vamos lá. Aqui vocês vão ter o significado popular, que é feito para o povo. Aí, nós temos as casas populares, que é muito conhecido, querido pelo povo, aquela pessoa que é muito popular, que ela é conhecida também, tá? E o canto popular, que é o barato ou, não é muito caro, o carro popular, tá? Então, aí nós temos várias definições de popular, tá? Desde casas populares, pessoas que são populares, carros populares, tá bom? E aqui nós temos essa definição. Qual dos três sentidos dessas aqui, né? Qual desses três sentidos é o mais adequado para a palavra destacada no trecho a seguir? Então, nós temos a televisão se popularizou após a Segunda Guerra Mundial, graças à queda dos preços e do aumento da renda em geral. Então, essa definição aqui da televisão, que ela se popularizou, né? Que definição é essa? Que sentido que é esse, tá bom? E aí, nós temos aqui o bate-papo. O bate-papo que vocês fazem no caderno. Então, vocês vão colocar lá, bate-papo de língua portuguesa, página 75, tá? Então, ó, antes da televisão se popularizar, como você acha que as pessoas viviam? Você acha que a TV é o principal meio de comunicação do mundo? Você conhece alguém que não tem um aparelho de TV? No Brasil, a TV Tupi foi a primeira a transmitir um jornal e uma novela que são programas transmitidos até hoje? Qual é a principal diferença que você consegue identificar entre esses dois tipos de programas, tá? Então, façam aí essas questões com bastante atenção, leiam o texto para responder as questões. Se surgir dúvida, pode chamar. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto